Chegamos, galera! Eu sei que vocês estão aí ansiosos para desfrutar logo desses comes e bebes maravilhosos, né? Mas o motivo da interrupção é por uma boa causa, porque hoje vocês vão conhecer a história do casal mais apaixonado desse Brasil. Nós contratamos especialistas altamente treinados. Então vamos começar essa retrospectiva. Então vamos lá, sem enrolação, se aconcheguem, preparem o coração para fortes emoções e fiquem com os olhos grudados na tela, pois essa história é digna de um romance de Hollywood. Olha o que eu vou te fazer 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 O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa te fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Que coisa Mais linda Seja para mim o que você quiser Contanto que seja o meu amor Estou indo te buscar Mas eu tô indo a pé Prende teu cabelo Porque tá calor Traga na tua essência Teu jeito Mulher E nos teus lábios Todo o seu sabor Mostre nos seus olhos Que você me quer E na tua alma Todo o teu valor Quero toda a calma Do teu cafuné Todas as promessas De um amor Que seja o nosso jeito Mesmo com defeito Supere os medos seus Vamos levar a vida Do jeito que der Pegar a estrada E fazer amor Nós dois de mãos Dadas lá em São Tomé Ou num fim de tarde No arco a dor Eu quero que seja O que você quiser Eles formam um belo casal Se você cair Eu te coloco em pé Vou te ensinar Como viver é bom Quero toda a calma Do teu cafuné Todas as promessas De um amor Que seja o nosso jeito Mesmo com defeito Supere os medos Seus Supere os medos Quero toda a calma Do teu cafuné Todas as promessas Todas as promessas De um amor Que seja o nosso jeito Mesmo com defeito Supere os medos Seus Quero toda a calma Do teu cafuné Todas as promessas De um amor Que seja o nosso jeito Mesmo com defeito Supere os medos Dos seus Da você guardei O amor que nunca soube dar O amor que te vive Sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar E repartir Pra você guardei O amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim Vem visitar Sorri Vem colorisolar Vem esquentar E permitir E permitir Quem acolher O que ele tem E traz Quem entender O que ele diz Nos dias Do gesto O jeito Pronto Do piscar Dos cílios Do convite Do silêncio Do silêncio Exibir Em cada lugar Guardei 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 Sem ter porquê Nem por razão Qual coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu De me mostrar De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E ardeu No fogo O gelo Vai queimar Pra você Guardei O amor Que aprendi Vem dos meus pais O amor Que tive E recebi E hoje Posso dar Livre Feliz Céu Cheiria Na cor Que o arco-íris Risca Ao levitar Vou nascer De novo Lápis Edifício Téber e ponte Desenhar No seu quadril Meus lábios Beijão Ciglos Feito Sinos Trilho A infância Terço Verso Do seu Lar Guardei Sem ter Porquê Nem por razão Ou coisa Outra Qualquer Além De não Saber Como fazer Pra ter Um jeito Meu De me Mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma Isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai Queimar Pra você Guardei o amor Que nunca soube Dar o amor Que te vivi Sem me deixar Sentir Sem conseguir Provar Sem entregar E repartir E acolher O que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No giz Do gesto O jeito Pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio Exibe Em cada olhar Guardei Sem ter Porquê Nem por razão Ou coisa Outra Qualquer Além De não Saber Como fazer Pra ter Um jeito Meu De me mostrar Achei Olha só Que gente bonita É um casamento É É um casamento Onde será Que estão Os noivos Eles já vão aparecer Será que demora Ela é tão inteligente E divertida E Bonita É linda Aqueles olhos E tem aquele cabelo E o sorriso dela É lindo Ele é tão grande Bonitão E grande Eu sempre Achei Difícil Entender Como Duas vidas Podem Se tornar Apenas Uma Mas Quando eu te Encontrei Eu te Amei E um milagre Aconteceu E então Eu entendi Que Deus Tem sempre Um plano Para nós É preciso Paciência E ouvir Sua voz O que será Que meu Deus Pensava Quando criou Você Acho que Estava Pensando Em mim Porque me deu Mais do que Sonhei Deu muito Mais Do que Eu podia Imaginar Prometo Que ao Seu lado Eu vou Estar Nas horas Mais difíceis Eu contigo Vou chorar E onde Quer Que a vida Te Levar O meu Coração Vai junto Para sempre Vou te Amar E Deus Já tem Um plano Para Nós É preciso Paciência E ouvir Sua voz Acabou o show Pessoal Obrigado Pela presença Espero Que tenham Achado Leve